Você é boba! Meu reto é lá! Você é boba! Você é boba isso aí? Você é boba! Você é boba! Você é boba! Você é boba! Falaram ali que você falou! Quem é você, rapaz? Você é maluco! Você é maluco! Você é boba, rapaz! Você é boba! Não fale, não! Viu? Você é vergonha? É o cara da sua marca! Os filhos do vereador aqui, ó! Pessoal, os filhos do vereador estão dentro da câmara, querendo bater aqui no... o pessoal aqui no mercado. No Vigia aqui do Cinto Cinto.